Uma coisa que é importante, a Aparecida Diniz comentou aqui no chat, ela botou, né, proteção para o Ciro e em Recife uma mulher militante atropelada. E teve aquele caso lá, né, Carol, da mulher que o cara saiu ameaçando o pessoal com a arma. E assim, não é a primeira vez que isso acontece em Recife, né, no primeiro ato, uma pessoa que nem participava do ato foi baleada, perdeu um olho pela polícia e do governador, né, Paulo Câmara, PSB, né, Frente Ampla, né, e com a vice-governadora do PCdoB, né. É, e ontem, né, aconteceu isso. Então, assim, é uma... Gente, isso... Aí, violento é o pessoal que vai ao Ciro... O PSB, o PSB é quem que vai ao Ciro, que é o partido que está fazendo, promovendo essa repressão toda lá em Recife. Os caras, eles... São golpes, o PSB tentou também falar lá no ato, participou, levou uns carinha para agulhar. Mas ninguém... Primeiro. O presidente do PSB foi vaiado também, é bom falar isso, né, presidente do PSB foi vaiado, porque eles votaram pelo golpe, né, votaram pelo impeachment da Dilma, não foi? Sim, e o Paulinho da Força foi vaiado. O Paulinho da Força foi vaiado. Agora, gente, a Heloísa Helena... Eu não sei nem por que ele vai, né? A Heloísa Helena, ela agarrou o suplici quando ela foi falar, porque ela sabe que ninguém ia jogar nada. E o Freixo agarrou o Haddad, não foi? Foi o suplici. E o Freixo ficou de mãozinha dada, assim, com o Haddad, na cara de palco, porque a gente começou a gritar, né, Lula, Lula. Ele fez um Lzinho, assim, bem rapidinho, né, para disfarçar, mas ficou. O pessoal usou essa tática, assim como usaram uma outra tática, que foi dizer que tinha uma criança especial, perdida, esperando lá atrás do caminhão. A gente estava... Duas logo. Duas, é uma de quatro anos, né, mas, assim, a gente estava entendendo que era uma criança negra, indígena, especial, sei lá, né? Então, que foi bem depois que... Bem depois, não, né? Foi durante a fala do digníssimo Ciro Gomes, que daí o pessoal ficou furioso, enraivecido, e ninguém parava o pessoal de gritar, Ah, Ciro, vai para aquele lugar, ninguém gritava de parar, Lula, né? Aí inventaram uma criança especial perdida atrás do caminhão. Quem que vai para uma manifestação com uma criança especial e larga ela lá e perde ela no meio da manifestação? Quem que... É a cara de pau, assim, terrível. A gente se confia que é um golpe mesmo, porque todo esse tempo que a gente vai em atos, a gente vai em muito atos e tal. Nunca ninguém... Isso aconteceu? Não, nós fizemos todos os atos, né? Exato. Desde o primeiro de maio de 2020 e nunca ninguém perdeu criança no ato, principalmente uma criança especial, né? E perde logo depois, no momento em que o Ciro Gomes é vaiado. Tudo bem que eu entendo que a pessoa lá pode ter se emocionado, né? Se empolgado demais, a mãe da criança, né? Ai, vai tomar no cu! É, e aí perdido a criança, pode ter sido isso, né? Tem isso também. É um momento realmente ímpar, mas é bem estranho. É que foi o único jeito que eles encontraram de dar uma... Porque, assim, foram uns cinco minutos para mais, o pessoal xingando o Ciro, não sei o quê. E tava assim, um negócio... E aí, do nada, eles sabiam que qualquer coisa que eles falassem não ia adiantar. E aí, inventaram, falaram, ai, uma criança... E a gente, olha o golpe. E o pessoal... É um golpe novo até, porque eu mesma não tinha visto antes. E o pessoal também, né? Ficou preocupado e parou, mas foi pra isso. É, lógico. Não, mas é importante esse negócio dos golpes, porque foram muitas manobras. Foram muitas manobras que eles tentavam... Teve uma hora, inclusive, logo depois que o Paulinho da Força falou, tentou falar, porque depois eu ouvi uma palavra que o desgraçado tinha pra falar. E aí, eles se reuniram ali, parou o microfone, ficou na rodinha, enquanto a gente tocava lá a bateria, que tava lula e tal, pra ver o que é que eles iam fazer, né? Porque tava... É muito importante, para a bateria, é muito importante. Não, e aí o... Só uma coisa que logo depois do... Logo antes do Ciro falar também, o pessoal queria tentar dar uma dispersada, né? Porque viu que não ia dar pro Ciro falar. Depois que teve o Paulinho da Força com a galera jogando coisa em cima dele, o pessoal viu que não ia dar pro Ciro Gomes falar. Ele já tava ensaiando falar há um tempo, já tinha subido no calo de som, o pessoal já tava puto, gritando pro Ciro Gomes descer. Descer do carro, que não ia falar e tal. Aí eles fizeram um momento cultural, do nada, começaram a tocar umas musiquinhas, o pessoal achou que o ato tinha acabado e começou a ir embora. Só depois disso que eles conseguiram botar o Ciro Gomes pra tentar falar, porque antes disso não ia dar. E não deu mesmo, né? Não deu. Meu, e era surreal, porque lá na base você via o pessoal chamando pelo Lula, mandando o pessoal tomar no cu, e lá de cima eles falando, não, porque essa frente ampla agora, com essa unidade que nós criamos entre nós, e uma... Eu não sei, eu tô no cu, é uma unidade agora. É, tipo, você via a contradição, assim, clara, entre o que eles falavam e o que tava acontecendo lá embaixo.